O rola fora tá pegando. Como que você limpa o meinho do box? Conta pra mim. Ou melhor, escreva aqui pra mim. Oi pessoal, tudo bem? Tudo já ia com vocês. Antes de tudo, não esqueça de deixar o seu gostei. E se você não é inscrito, se inscreva. Já estou falando agora pra você não esquecer. Hoje eu estou aqui pra falar de um assunto muito polêmico. Muito polêmico. Eu já vi as pessoas sempre perguntando isso nos vídeos. Já perguntaram pra mim. E eu também já perguntei pra outras pessoas. Como você limpa o meinho do box? Até onde eu sei, não existe uma ferramenta pra você limpar o meinho do box. Existe? Eu não sei, eu não conheço, nunca ouvi falar. Então, normalmente a gente arruma umas gambiarras. Tem gente que usa régua, tem gente que usa um pano. Tem gente que enfia a bucha normal mesmo, correndo risco de estragar. De tirar o vidro mesmo ali do trilho, né? Porque você não pode colocar uma coisa muito grossa num espaço que é estreito. Porque você pode danificar o seu box. Como, gente? Como limpar o meinho do box? O que eu proponho com esse vídeo não é só mostrar pra vocês duas formas de vocês limparem o meinho do box. Mas, eu quero também que vocês me contem como que vocês fazem. Qual é o segredo? Ou vocês descobriram uma ferramenta própria pra isso? Quando que você lava o meinho do box? Conta pra mim, eu quero saber. Se você é uma youtuber e grava vídeos de rotina doméstica ou de dicas, por favor, grave um vídeo também como limpar o meinho do box. Como que você faz. E vem aqui e me convida pra assistir o vídeo que eu vou ter o maior prazer de ver na prática como que você limpa o meinho do box. E aí você pode mostrar os produtos, como que você faz e qual é a gambiarra que você usa. Eu gostaria muito de saber. E você, que é a segredora do canal e que não grava vídeo, coloca aqui embaixo pra mim. E se você é minha amiga lá do Instagram também, coloque foto lá como que você lava. Como que você lava. Bora lá, porque eu pensei em algumas possibilidades e compartilhei tudo com vocês até o que deu certo e o que não deu certo, tá bom? Então, vamos lá. Mas eu vou deixar uma dica bem legal pra vocês que vai dar muito certo. Bom, gente, a minha primeira opção pra tentar lavar o meinho do box seria essa bucha de banho que eu não uso pra banho. Então, eu vou deixá-la aqui selecionadinha, tá? Pra gente ver lá se dá pra limpar. A segunda opção seria uma bucha vegetal que eu comprei nesse comprimento mesmo, que eu achei super ideal. Na verdade, eu uso bucha vegetal pra outros fins, mas essa aí tava novinha. Então, eu tive a ideia de, de repente, passar essa dica pra vocês pra ver se dá certo. Gente, eu tô aqui tentando, me matando, pra procurar uma ferramenta que dê certo pra vocês lavarem o meinho do box. Porque muita gente que me pergunta aqui no canal, eu já mostrei em alguns vlogs, mas o meinho do box é uma coisa que eu não lavo toda vez que eu lavo box. Então, eu fui cortando aí com faca, com tesoura. Se você tiver uma tesoura mais potente, maior seria o ideal. E depois que eu separei, e depois que eu separei um pedacinho, eu comecei a tirar um pouco do recheio dela. Porque se ela ficar muito grossa, muito cheia de relevo, o que que acontece? Ela não vai passar lá no meinho, né? Bom, eu não sei se deu certo, eu vou mostrar pra vocês depois como que ficou. Na verdade, eu tenho três ferramentas, né? E eu vou mostrar no final aí a que eu uso mesmo. Então, tá pronto, ó. Se precisar, depois a gente corta mais, tá? Lembrando que a hora que molhar, ela também fica mais macia. Bora limpar essa bagunça aí pra continuar gravando vídeo, né? Porque ninguém merece. Fô cheio de pó de bucha. Bom, gente, eu vou mostrar agora pra vocês a que eu uso mesmo, que é essa fibra da Bethany. Ela é bem fininha, comprida. E assim, ela é ideal pra lavar não só o meinho do box, como o box inteiro, porque ela não risca e ela limpa muito bem. E eu vou testar também as outras buchas que eu mostrei pra vocês, tá? A da Bethany, essa de tomar banho, é a que eu cortei. E, claro, né, gente? Vou levar as minhas luvas e vamos lá ver qual que vai dar certo. Desculpa aí o espindulilaco que fica lindo. Então, pessoal, vou começar utilizando essa bucha de banho aí, que é aquela que eu mostrei pra vocês. Fechei o box e, olha, gente, ela não entra. Ela entra uns dois dedinhos só e vocês veem aí, dá pra ver o espacinho aí que eu tenho, né, no box. Então, realmente, é uma bucha muito boa, mas não pra lavar o meinho do box. Vamos agora pro segundo experimento. Essa aí, com certeza, se ela não entrar, é só a gente cortar um pouco mais no recheio dela, tirando aí pra ela entrar. Mas, se ela tivesse um pouquinho mais maleável, é claro que ela entraria tranquilamente, tá? Então, essa bucha aí, ó, esse jeito aí que eu cortei, dá pra vocês lavarem o meinho do box de vocês. Perfeitamente, porque ela entrou bem e eu vou mostrar melhor pra vocês agora, já que essa deu certo. Ó, tô mostrando pra vocês, tá vendo? Fechei o box, tô mostrando até do lado de fora agora. Ó, vocês podem ver que ela desliza, só que ela é molenga. Qualquer coisa, vocês pedem o maridão pra ficar do outro lado e puxar na pontinha dela. Aí, você empurra de um lado, ele puxa do outro e você passa de cima e embaixo. É uma opção, né? Agora, a gente vai pra terceira opção, que é a fibra que eu já usava, né? Que eu sempre usei. Faz tempo que eu uso essa fibra pra limpar a chão. Ela tem um mope, né? Que vai nela. E aí, eu tive a ideia de usar pra lavar o box, o vidro do box. Aí, quando eu vou lavar, eu já lavo o box inteiro com ela e lavo também o meinho, ó. Ela é mais firme, tá vendo? Então, ela desliza bem melhor, tá? É da Bethany, não esqueça. Então, essa aqui é uma opção também pra vocês, pra limpar o meinho do box. Ela é uma fibra que não solta resíduo. Ela pode ser usada na cozinha, aonde você quiser. No chão, no porcelanato. E existe ela mais rígida. Essa aqui é mais macia, né? Ela é pra limpeza geral. Não, limpeza suave. Tem ela pra limpeza geral. Então, tem várias espessuras. E essa aí é uma que dá em tudo. Dá na panela de inox, no banheiro, no vidro, onde você quiser usar ela. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir. Se você ainda não curtiu, se inscreva aqui no nosso canal. E até o próximo vídeo. Beijo!